E o 100% Motor veio hoje aqui na Escape Fênix falar de um assunto bem importante, que é o seu escapamento. Pois é, às vezes se ele não estiver corretamente, pode entrar o CO2 dentro do veículo e prejudicar a sua saúde. Você pode até desmaiar ou até falecer, porque ele é um gás que é silencioso, ele não tem cheiro, ele não tem cor e você simplesmente não percebe. E aí você se pergunta, como previne isso? Como que eu posso manter essa segurança minha dentro do meu carro? O Thiago vai responder para a gente, tudo bem Thiago? Tudo bem Thaís. É que nem você mesmo falou, né? O CO2 ele é incolor e ele é inodoro. E as pessoas acabam não sentindo o efeito dele, as consequências dele e a gente vai estar aqui para esclarecer isso daí. Vamos mostrar qual a importância do escapamento, qual a importância do funcionamento dos catalisadores e dos silenciosos no escapamento do carro. Beleza, para começar, apresenta para a gente as peças aqui. Thaís, esse daqui é o chamado silencioso, é aquele que elimina o ruído do motor do seu carro. Essa aqui ao lado é o catalisador, ele é o responsável por transformar os gases poluentes para melhorar a qualidade do ar e melhora o desempenho do motor também. Ele transforma, ele consegue eliminar até 99% da quantidade de CO emitida na atmosfera. Então, você vê que ele elimina muito o sistema de poluição e não prejudica a saúde do condutor e das outras pessoas ao redor. Entendi. E a pessoa que está lá em casa, enfim, quer garantir essa segurança para ela do escapamento. Qual o procedimento que ela tem que tomar? Ela tem que estar sempre atento, com o ruído, com o cheiro, às vezes regulagem de motor, combustível e sempre dar uma olhada no escapamento. Ele vê, se ela verificar que o escapamento está corroído, não está devidamente em ordem, procura uma oficina credenciada, uma oficina responsável para poder dar uma checada no equipamento e ver. É bom para a saúde e bom para o bolso, que ela economiza também combustível, economiza dinheiro também. É, e pode também prejudicar o seu veículo. Aqui a gente tem o silenciador, explica para a gente como que ele funciona, qual que é o funcionamento dele. O seu Finardi falou para a gente que achava que isso aqui era uma peruca, mas não é. Não, não, isso daqui é uma lã especial, ela nada mais é do que para poder eliminar o barulho, como se fosse uma caixa acústica, vamos dizer. O ar, ele entra por uma parte, ele circula aqui dentro desse labirinto, a lã absorve o ruído e ele elimina os gases por aqui. Então, nada mais é do que para ser um, é chamado de abafador mesmo, né? Entra o barulho, ele absorve o barulho e só deixa sair o ar. Diminuindo aí um 80, 90% do barulho do ruído do motor. É porque ninguém merece, né? No trânsito, aquele escapamento fazendo aquele barulhão, né? Até assusta. Com certeza. E muitas pessoas rodam com o escapamento estourado e não percebem que elas ficam irritadas. Tanto é que hoje você vê muitas pessoas irritadas no trânsito e a maioria das vezes é por causa do... Elas escutam o barulho o dia inteiro, o dia inteiro e não percebem que está sendo irritada pelo próprio carro. Tão simples, né? Perceber o barulho e falar, não, vou arrumar meu escapamento. Super simples. Funcionou, escutou o barulho, opa, tem alguma coisa errada, tem que verificar mesmo. Tá bom. Agora explica pra gente o funcionamento ali do catalisador. Ó, o catalisador, ele entra os gases pela parte da frente. Isso daqui é chamado de coméia. Esse é o catalisador por dentro. E como funciona? Os gases entram. Aqui dentro, no meio, tem uns metais preciosos que fazem a transformação dos gases. Por isso é o motivo do catalisador de ser um pouco... o custo um pouquinho elevado. Só que é o seguinte, as pessoas só vêem custo-benefício, não vê o que ele traz de qualidade de vida pras pessoas. Tanto em saúde, quanto em durabilidade do motor do carro, consumo de combustível... A longo prazo, né, esse custo-benefício que você falou é até maior, né? Com certeza, ele se paga. Não pode, de maneira nenhuma, ser retirada essa peça do carro. As pessoas hoje chegam e falam, ah, arranca o catalisador do meu carro. Só que ela esquece que ela roda bem. E depende da pessoa que trabalha com o seu veículo, ele chega a consumir dois... De um e meio a dois quilômetros por litro a mais de consumo de combustível. Então, se ela roda bastante, ela tá jogando dinheiro fora. Se ela colocar o catalisador, o catalisador tá se pagando, ela tá melhorando a qualidade do ar dela. E das outras pessoas também, que estão ao redor dela, né? Tiago, explica pra gente como que funciona esse equipamento. Thaís, esse aqui, esse equipamento aqui é o analisador de gases. Que é aquele famoso, a famosa inspeção veicular. Nós temos esse equipamento aqui, disponibilizamos para os nossos clientes. Ele vai checar o seu carro, vai saber se o seu carro está apto ou não a passar no controlar. Sim. E como que funciona o procedimento dele, então? O procedimento dele é muito simples. É colocado a sonda no escapamento. E essa sonda, ela faz as leituras dos gases que saem no escapamento do seu veículo. E aí tem um determinado tempo, a máquina faz a leitura e ela compara o nível de CO, o nível de ruído, compara tudo. Entendi. E a partir disso, você já consegue detectar os problemas do carro, enfim, corrigi-los, é assim? Sim. Aí emitimos um laudozinho para o cliente saber quais são os principais problemas que estão ocasionando defeito no carro dele. Entendi. Já tem alguns dados aqui na tela, eles são do que? Do último carro que fez o teste? Isso. Isso, eles são do último carro. E aí ele vai tendo os parâmetros. E esse carro estava saudável? Estava, não. O carro estava sim. Estava sim, até que para o pessoal. Isso. Entendi. Interessante, então, se você precisar, enfim, fazer a inspeção veicular no seu carro. Então, é sempre interessante porque passa aí o que ele está precisando, qual é algum problema que, às vezes, a gente não consegue perceber, né? Com certeza, com certeza. Tem que estar sempre atento para possíveis... E a revisão preventiva é muito mais barata do que a revisão corretiva, né? É. Depois que já estragou, aí já fica muito mais caro, né? Com certeza, depois. Aí já não tem como consertar mais, né? E para finalizar, Tiago, você quer deixar algum recado, passar alguma instrução? Quero sim, Thaís. É bom sempre lembrar que o cliente, quando estiver adquirindo qualquer peça, ele tem que estar atento, tem um selo, um certificado do Inmetro, dizendo que essa peça é homologada. Tem muitas peças hoje no mercado paralelo que não tem a qualidade e não traz o benefício correto da peça. Então, é sempre só para o cliente ter uma segurança a mais, sabendo que ele está colocando coisa boa no carro dele. É importante ficar de olho, então, aí na autentificação aí do Inmetro. Tem algum exemplo negativo que você queria mostrar para a gente aqui de escapamento? Tem sim, Thaís. É uma imagem bem fácil que o cliente pode identificar que o carro dele está com problema no escapamento. Seria essa parte aqui, ó, seria a corrosão, derivado ao acúmulo da água que sai do combustível, ela vai armazenando dentro do silencioso e ocorre a corrosão. E isso gera o barulho porque ele vai abrindo um buraco na peça. É só para o cliente ficar atento e saber que o carro dele precisa de uma manutenção. Então, tá bom. Com essas dicas, agora eu tenho certeza que você conseguiu ficar um pouco mais atento aí a esses problemas. Obrigada, Tiago. Obrigado a vocês. Tenham um bom dia. E a gente continua com o nosso programa.